Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é uma sobremesa de gelatina colorida, fácil de fazer e bem rápido. Bora passo a passo? Pessoal, eu vou usar aqui quatro cores, sabor diferente. Eu vou usar o limão, morango, abacaxi e amora. Mas vocês fazem com o sabor que vocês quiserem. Eu vou começar aqui fazendo de amora. Vou colocar os dois pacotinhos aqui dentro. Agora, gente, vamos colocar água quente e mexer até dissolver tudo. Vamos colocar água fria. E agora é só dar uma mexida aqui. Essa receitinha é muito fácil de fazer. E dá para a família inteira comer, gente. Rende muito isso aqui. Agora eu vou reservar ali e vou fazer os outros sabores aqui. Olha, pessoal, eu já fiz mais dois sabores. Agora eu vou para o último sabor. Gente, fica maravilhosa essa receita. Agora eu vou colocar água gelada. E mexer e depois levar para a geladeira. Quando estiver bem durinha, eu volto aqui com vocês, pessoal, para continuar a receita. Vamos dar continuidade na receitinha. Aqui, gente, já estão todas durinhas a gelatina. Ficou mais de umas seis horas na geladeira. Agora eu vou... Já vou cortá-las em cubinhos. Vou passar a faca bem de leve aqui nas bordas. E vou cortar, pessoal, em cubinhos pequenos. Olha. Agora eu vou cortar assim novamente. Aqui está meu refratário. Eu vou deixar a medida na descrição do vídeo. E agora eu vou despejar aqui. Tem que usar às vezes. Ela está caindo. Pessoal, eu coloquei menos água nessa gelatina para ficar mais durinha. Eu não seguia a instrução da embalagem. Se eu seguisse, ia ficar mais molinha. E eu queria os cubinhos bem durinhos. Vou levar para a geladeira para me bater o creme. Vou colocar aqui a água para hidratar a gelatina. E vou misturar e deixar hidratando por uns três minutinhos. Pessoal, eu vou levar a gelatina para hidratar por uns dez minutinhos. Depois eu volto aqui com vocês para continuar a receita. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar o leite. Isso aqui é leite da fazenda, mas pode ser leite integral. Vai ficar as quantidades dos ingredientes na descrição do vídeo. Aqui o leite condensado. Leite. A marca que vocês escolhem, a marca que vocês quiserem. E a gelatina em color sem sabor. Agora é só bater por uns dois minutinhos. Pessoal, eu vou usar uma peneira, porque fica uma espuma aqui dentro e não fica legal quando eu coloco aqui com essa espuma. Então eu vou colocar, porque eu não quero deixar sentar essa espuma não. Já vou colocar logo. Vou mexer para misturar bem. Quando eu terminar aqui eu volto com vocês. Pessoal, agora eu vou levar lá para a geladeira. Eu não vou experimentar a receita hoje. Vou deixar de um dia para o outro. Amanhã eu volto aqui com vocês para finalizar o vídeo, tá bom? Pessoal, é outro dia. Eu vou mostrar para vocês o resultado da gelatina colorida. Pessoal, olha como que ela ficou. Gente, eu quis experimentar no outro dia. Mas se vocês quiserem, podem experimentar no mesmo dia. Que com umas seis horas de prazo ela fica boa. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Olha, gente, que delícia. Gente, agora eu vou experimentar. Olha, gente, fica maciozinha o creme branco. E fica muito saboroso, gente. Muito gostoso mesmo. Isso aqui é um calorzão, gente. Vai embora. Nossa, gostou demais isso aqui. Vocês tem que fazer na casa de vocês, gente. Vocês que ainda não fez. Façam aí. Final de semana. Convida a família que olha o tamanho dessa receita, gente. Se vocês acharem que é muita, pessoal. Faz a metade da receita. Ainda vai dar bastante ainda. Isso aqui é para uma família inteira. Tem muita coisa aqui ainda. Vamos comer isso aqui uns dois, três dias. Gente. A de abacaxi eu amo. É de morango. Mas vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. Não sinto fazer o sabor que eu fiz aqui, não. Mas se vocês não gostam de algum sabor aqui, troca por outro. Mas não deixa de fazer essa receita, não. Ela é muito gostosa. Pode fazer um final de ano. Qualquer dia que vocês quiserem fazer, pode fazer, gente. Não tem... Deu vontade de fazer, pode fazer qualquer dia que dá certo. Então, essa foi a minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like para mim. E você que ainda não é inscrito no meu canal e assiste esse vídeo, se inscreva no meu canal. E fica aí com essa receita maravilhosa. Uma ótima opção para você fazer. Uma sobremesa. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.